Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com vocês, Magno Sampaio. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 serviços que você está fazendo errado na sua moto. E para quem não sabe, tem muita oficina de moto que os mecânicos fazem esse serviço de forma errada e muitas das vezes a pessoa, o dono da moto, não sabe. Então se liga nas 5 dicas que nós vamos trazer para vocês aí galera. Para quem está chegando agora, essa CB Twister é a minha moto que eu tenho aqui do canal. Tirei ela zerada agora há pouco tempo, mas a dica que eu vou dar para vocês aqui vale para vários tipos de moto, certo? Então vamos lá galera, vamos lá para o primeiro serviço. O primeiro serviço é o rolamento de roda. Pode ser a roda traseira ou pode ser a roda dianteira. É o seguinte, tem muitas oficinas que o cara coloca o rolamento, tipo assim, pega o rolamento da prateleira e manda direto no cubo e pronto, acabou, está no ponto de serviço. E não galera, não pode ser assim. O que acontece? Esses rolamentos, ele vem novinho na caixa, ele vem seco, sem graxa. É isso mesmo. Aí você monta na roda, sem graxa. É claro que o rolamento vai durar pouco, né? Então ele vai ter uma vida útil, ó, bem menor, certo? Então o que acontece? Você tem que abrir o rolamento. O rolamentozinho, ele tem um plásticozinho em cima e embaixo. Você tira do dois lados, preenche de graxa. Aí sim é que você monta o rolamento na roda. Dá um pouquinho de trabalho, demora um pouco mais, mas assim você vai estar fazendo o serviço da forma correta. É uma dica muito simples, mas que muitas oficinas nem fazem isso. Certo? Então se liga aí galera. O segundo serviço galera, é aqui, ó, nos cabos de comando. Cabo de embreagem, de freio, se sua moto não for frear disco, claro. E também o cabo de acelerador, ó. O que acontece pessoal? Esses cabos aqui, eles não vêm oleado. Certo? Acontece muito de você chegar na oficina, o mecânico vai colocar o cabo na sua moto, ele faz só rasgar o saco lá onde o cabo está. E já põe o cabo na moto, já sai montando e diz que já está no ponto de serviço. Então isso é muito errado galera, porque o cabo não vem com óleo dentro. Então o que você vai fazer? Quando você tirar o cabo do saco, você vai colocar um óleozinho, tentar escorrer um pouquinho de óleo. Principalmente se for óleo do motor, pode ser até um óleo velho, se você não tiver óleo novo. Mas de preferência um óleo novo. E aí sim, esse cabo, ó, vai durar, ó, muito mais do que ele iria durar sem nenhum, sem colocar o óleo. Então dá um pouquinho de trabalho também? Dá, mas vale super a pena você saber dessa dica para você fazer na sua moto ou para você inspecionar o serviço da sua moto quando está sendo feito em alguma oficina. O terceiro serviço galera, é aqui na corrente de transmissão, ó, no kit relação. O que acontece pessoal? Às vezes, a sua corrente está bem mole, mole, molezinha. E chegou o nível máximo aqui, ó, de aperto. E você chega na oficina e o cara já diz logo, ah, tem que trocar o kit completo. Coroa, corrente e pinhão. Beleza. O certo é trocar o kit completo. Mas assim galera, se a coroa estiver com os dentes bons e se o pinhão também estiver com os dentes bons, não compensa você trocar o kit completo. Vejam só, você pode estar tirando o elo, certo? Só que ele é tirar um dos elos aqui da corrente, que já tem chave própria para fazer isso. E toda corrente ela tem a chavezinha dela, certo? O elo onde abre ela. Então você tira um dente da corrente e assim a regulagem vai aumentar, certo? E aí você vai poder, ó, rodar mais um tempão aí e vai economizar seu dinheiro. Esse serviço sai em torno de 5 reais para tirar o dente da corrente. É muito simples, certo? Mas essa dica eu dou para o pessoal, para aquelas correntes que tem a chave, certo? Tipo, tem muitas marcas de kit que você coloca na sua moto que já tem a chavezinha. Agora, se sua moto é uma moto 0km e ela não tem a chave, que acontece muito nesses kits, dessas Pop 110, dessas 160, eles não vê com chave. Então, nesse caso aí, o kit rodou, sei lá, 15 mil, 12 mil, 20 mil, não sei. Tá ruim. Então você já troca completo, certo? Porque se você for tentar colocar uma chave nova, a chave não vai casar com a corrente e vai ficar estralando. Então, galera, fica essa dica aí para vocês. A quarta dica, pessoal, é aqui, ó, nas motos com freio a tambor. É isso mesmo, pessoal. Você vai trocar o patinho de freio ou lona de freio, né? Assim, tem vários nomes, né? Dependendo da região. Então, acontece muito de muitas oficinas trocarem as lonas de freio sem fazer uma limpeza no espelho de freio. Eu já vi em vários lugares, a pessoa vai só tirar a lona de freio velha, coloca a nova e pronto. Sem fazer uma limpeza corretamente no espelho de freio. Isso acontece muito, galera. O que você tem que fazer? Você tem que lavar esse espelho de freio por dentro. Você tem que tirar esse pino aqui, ó. Esse pino abre patinho, eixo abre patinho é o nome dele. Você vai tirar esse eixozinho aqui fora, que ele vai de ponta a ponta lá, ó. Ele que vai abrir as lãs de freio. Então, você vai tirar ele fora, você vai dar uma lixada nesse eixozinho. Você vai limpar bem o local aqui, aonde ele tá dentro, ó. Certo? Você vai limpar bem, muito bem mesmo. Aí, depois de limpar daí, você vai colocar uma graxa dentro, certo? Porque acontece muito, galera, de você levar a sua moto na oficina, e o problema tá só aqui, ó. O freio tá travando. Você aperta aqui, ó. E não volta, ó. Ele não volta. Justamente por causa desse pino, que não foi corretamente limpado e engraxado, né? Então, às vezes, o problema não tá nem na lona. O problema tá em lubrificar o espelho de freio corretamente. Lembrando também que, quando fizer essa montagem, é muito bom dar uma lixada no cubo por dentro, aonde a lona de freio trabalha, certo? Porque cria, tipo, uma borra, uma película, assim, de desgaste que sai da lona e também do cubo que cria, né? Quando você vai freando e tudo. Então, é bem importante também lixar bem, manter bem limpo no local quando for fazer a montagem. E a quinta dica e última, é também aqui na roda traseira, dessas motos que tem raiação, que não é roda de liga leve. É, galera, o seguinte. É uma coisa que eu sempre faço na minha oficina. É, o pneu da moto furou, ou você vai trocar o pneu da moto, ou vai trocar a câmera da moto. Quando você for trocar, observar se na calha tem aquela virola. Eu não sei como é que chama na região de vocês. Virola é tipo uma ligazinha, mais ou menos, dessa largura, ó, uma borrachazinha, que vai, ó, arrudear o aro todo por dentro, certo? O que que essa virola vai fazer? Ela vai proteger essas cabeças de raio de não furar a cama. Vai manter, tipo assim, um cuidado maior. Vai dar uma precaução pra câmera de ar da moto. Só pra vocês terem uma ideia, se você comprar uma moto 0km, tipo uma Pop 110, que ela vem com roda raiada. Você vai abrir a roda da Pop 110, você vai ver que ela tem uma virola. Então a Honda já manda suas motos de fábrica assim. Então é algo muito importante e que tem muitos mecânicos que não observam isso, né? Aqui na minha oficina, toda vez que eu vou fazer um remendo de uma câmera, eu, se não tiver virola, a gente coloca. Mesmo que o cliente não peça, a gente já coloca porque a gente já faz um cuidado maior. Tipo assim, pra aquela câmera não furar com tanta facilidade e não dar prejuízo pro cliente, né, galera? Essa é a realidade. É uma coisa muito simples. Se você quiser, você pode pegar uma liga velha, uma cama velha e cortar e tudo e fazer só a emendazinha. E já monta no lugar. Pronto. Fica show de bola, ó. E vai durar um tempão. Então, galera, é isso. O que vocês acharam das dicas que eu passei? Você já sabia de todas? Se você não sabia, deixa aí no comentário quais que você não sabia. E se você também já sabia de todas, também deixa nos comentários pra eu ficar sabendo. E também lembrando que eu não tô aqui pra criticar nem uma oficina, nem um mecânico, certo? Tô aqui apenas falando aqui um fato, uma realidade. E é isso aí, galera. Meu nome é Magdal Sampaio. Nosso canal Sampaio Motos. Trazemos várias dicas de moto. Então, já se inscreve. Já deixa o like pra fortalecer nosso canal, pra que nosso canal possa crescer. Até o próximo vídeo. Forte abraço e... Fui, galera! Fui, galera!